Oi gente, tudo bem? Eu vou lavar dois travesseiros na minha máquina de lavar, essa daqui é da Panasonic, de 16 quilos. Eu já lavei até quatro travesseiros nela, mas acabou acontecendo aqui, acho que agora não vai dar para ver porque eu dei uma raspadinha, mas na centrifugação eles começaram a bater aqui na lateral e acabou lascando, saiu um pedaço de plástico bem grande aqui assim, se for ver aqui, eu vou tirar uma foto para mostrar para vocês, aqui ele chegou a comer um pedacinho. Eu aconselho a lavar dois travesseiros e colocar a água no médio, porque se tu colocar ele no cheio, quando ela enche, ela já enche bem cheia mesmo, eles boiam um pouco na água, então ele fica acima, ele fica muito alto e acaba pegando ali, ou na lavagem mesmo vai raspando ali, tá? Então eu vou colocar dois, eu não ajeito muito porque depois eles começam a ficar de lado, ficam em cima do outro, vocês podem ver, não tem aquele, a haste aqui central, é como se fosse um tanquinho, tá? É inteiro assim aberto, é uma maravilha. Não enrola a roupa, não embola, ela centrifuga bem, essa máquina eu já tenho ela há bastante tempo, vou colocar aí certinho o tempo que eu tenho ela, e nunca me deu problema, nunca precisei arrumar, ela é muito boa, eu não troco mais ela por nenhuma, eu tinha uma da Samsung, com abertura frontal, a centrifugação dela era maravilhosa, ela lavava bem, pouca roupa, porque se tu colocasse um pouquinho a mais da metade do tambor de roupa, ela já não lavava muito bem, não tô falando mal, porque quando colocava até esse ponto, ela lavava bem e centrifugava maravilhosamente, quem tiver uma sabe que ela é uma ótima máquina, mas como eu, eu quis uma maior, porque eu tenho cobredom, aqui no inverno é bem frio, então a gente tem bastante cobertor, edredom grosso, grande, e não cabe naquela máquina, na verdade não cabe nem máquina de 12kg, uma hora eu vou mostrar pra vocês lavando, o cobredom também, que é um cobertor com edredom bem grosso, mas agora eu vou mostrar aqui os travesseiros, e eu vou fazer assim gente, eu vou colocar pra lavar aqui, e vou secar na secadora, eu não sei o que vai dar, porque o tecido, o jeito que é, é um teste, então vamos testar, só queria mostrar a minha máquina pra vocês, se vocês quiserem saber mais sobre ela, podem perguntar e eu respondo pra vocês, eu vou usar este sabão, é o da Comfort, gente, ele é muito cheiroso, ele é muito bom, eu gostei dele, ele é bem clarinho, ó, ele é um azul bem clarinho, vou colocar um pouquinho mais, isso é um pouquinho exagerado, ó gente, esse amaciante, eu vou mostrar pra vocês qual é o amaciante que eu tô usando, ó gente, é da mesma marca, na verdade, ele é muito bom, esse azul aqui, principalmente, eu amei esse azul, ele deixa a roupa macia e muito cheirosa, depois seca, que tem amaciante que ele é muito cheiroso, mas depois que tu seca a roupa, a roupa não fica com cheiro nenhum, esse daqui é muito bom, tá? Ele é bem fininho e ele é concentrado, aqui ele tem 900 ml, eu paguei 9,90 ele, e ele rende 3 litros de 600, então eu coloco bem pouquinho ali e ele já dá a ponta bem legal. Aqui, só fechar, eu sempre uso ela, gente, no super sujo, porque ela lava com mais força, aí aqui é só liga, a gente liga ela, e aí tu, se tu quiser ela pode regular automática, eu não gosto da regulagem dela automática, porque ela nunca coloca água que chega, sempre a roupa fica acima da água, tá? Pra mim, tá, gente? A minha que faz isso. Então eu vou colocar, tem automático, alto, médio e baixo. Eu vou colocar no médio, tem molho, lavar, enxaguar e centrifugar. Eu vou colocar no molho, mas eu não vou deixar o tempo total do molho, tá? Quando ela estiver no molho, eu vou deixar aí uma meia hora no molho, porque ela fica uma hora, geralmente, no molho. Quando tiver uma meia hora aí no molho, eu vou vir aqui e vou clicar em avançar. Aí ele vai avançar pro próximo, tá? Vou desligar aqui pra não dar nada errado. Eu vou colocar no médio, deixar no molho, deixo aqui como está, aqui no super sujo. Eu posso dar uma enxague a mais, mas ela centrifugou bem, então eu não vou dar outra enxague, tá? E iniciar. Então agora ela pisca lá e começa, ela vai dar uma girada. Quando é automático ela pesa? Aqui eu acho que ela nem vai pesar, tá, gente? Mas ela gira e ela vai largando o sabão e girando com a água, pra não largar tudo só no encontro. Ó, como ela faz. Então ela vai largando a água lá e vai girando. Daqui a pouquinho ela para, já deu o tempo do sabão todo descer. Ela para e começa a enxer normal. Então agora ela vai enxer até o ponto que precisa e vai começar a lavar, tá? Eu já volto pra mostrar ela lavando agora. E outra coisa, gente, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa de roupa ali, vocês podem abrir ela, aí ela vai parar o que ela estiver fazendo e fica dando esse somzinho, tá? Você faz o que quiser, depois quando fechar, ela volta a continuar a programação dela. Aqui tem uma trava de segurança. Aperta aqui o botão nível de água e segura por cinco segundos. Essa chavezinha aqui, ela vai ficar acesa. Se a trava de segurança estiver acionada e tu abrir a tampa, a água vai ir toda embora. Porque isso é uma segurança pra, se por acaso uma criança abrir e cair lá dentro, a criança não vai se afogar porque a água vai ser escoada. Então, se tu por acaso tá com a trava de segurança ligada e abrir pra colocar outra roupa, vai perder tudo que tu colocou ali de sabão e água, né? Tá? Então, eu não tenho criança pequena em casa, não tenho nenhum animal que... Ah, começou a lavar já. Não tenho nenhum animal que ande por cima das coisas, que possa cair lá dentro, então não... Nunca deixo ativo, tá? Ela dá uma mexidinha, agora ela não encheu tudo ainda. Ela dá uma ajeitada na roupa agora e daqui a pouquinho ela começa, continua enchendo. E tem uma coisa bem legal, que quando ela vai girando assim, ela vai jogando a água de baixo pra cima. Ela vai fazendo uma... ó, voltou a encher de novo. Vou mostrar pra vocês o que ela faz. Que aqui desse lado, é na parte que tem o filtro e na parte de frente ao filtro, fica jogando água, pega de baixo e joga pra cima. Embaixo, joga pra cima. É bem legal. Espera ela encher até o ponto certo e já continuo mostrando pra vocês. Ó, ela ainda tá enchendo, mas ela já começou a lavar. Tá vendo lá, ó? Ela vai jogando, pegando a água e jogando por cima da roupa. Então, mesmo que estiver em cima, às vezes fica uma peça por cima e não molhou. Ela molha por cima a roupa. Ó. Tá vendo o travesseiro? Ele cria um ar dentro, ó. Mas ele vai virando, ele não precisa se preocupar, porque ele vai virando e vai lavar todinho, ó. Aí ela faz alguns outros movimentos durante o molho e a lavagem. Ó, agora tá dando um giro mais forte. Ó, agora lá é a parte do filtro. Ali tá vendo que no meio não tá saindo água, alguma sujeirinha entrou ali. Uma outra vez entrou também. E eu limpei com um palitinho. Tu vai tirando, às vezes é plumas que vai entrando e ao invés de sair a água vai tapando o buraquinho lá que sai a água, tá? Então, lá eu teria que limpar de novo, porque não tá saindo a água inteira. Mas sai bastante água também. Só porque tá entupida pela parte ali, mas dá pra limpar. O bom é tu colocar um celular filmando por baixo, com a câmera da frente. E aí tu vai filmando e vai conseguindo ver direitinho onde tá a sujeira e tu consegue ir tirando. Porque ali é bem ruim de olhar. Tá aí, então, gente. Depois eu volto na parte que eu vou avançar pra lavar, tá? Avançar o molho pra lavar. Bom, gente, ela já lavou por um pouco mais de meia hora. Eu vou avançar o processo dela. Ela tá lavando e parando pra ficar de molho. Eu vou esperar ela parar pra mostrar pra vocês como é o avançar. Ó, agora ela fica um tempinho de molho. Então, eu vou clicar aqui no avançar. Acabou lá o molho e pulou por lavar. Então, eu vou avançar. Tchau, tchau. 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 Agora ela já está na última centrifugação, que daí fica só essa luzinha aqui da centrifugação ligada. Bom, gente, esse é o barulhinho que ela dá quando terminar de lavar. E antes de eu tirar os travesseiros, eu quero mostrar como ativar a trava de segurança. Falei para vocês antes, mas eu não mostrei, né? Então, com ela ligada, vai segurar aqui o botão nível de água por 5 segundos. Lá tem que acender a luzinha. Tá, daí acende a luzinha lá e ela está travada. Então, se ela estiver lavando e alguém abrir a tampa, a água vai escoar todinha. Não adianta fechar, não adianta nada, vai escoar, tá? Bom, então eu vou tirar agora os travesseiros aqui para mostrar. Bem embolados, sempre fica embolados. Principalmente esses que são assim, de enchimento solto. Diz que colocando na secadora, eles ficam bem direitinho. Eu vou testar. O próximo vídeo vai ser secando eles na secadora. Eu ainda não sequei nenhum. Não sei nem se vai dar os dois ali dentro, eu acredito que sim. Vou testar agora. Vou gravar. O próximo vídeo já vai ser deles, tá? Próximo vídeo depois desse daqui. E outra coisa que eu quero mostrar, deixa eu colocar para o lado aqui. Uma coisa que eu acho que é o único defeito que eu vejo nessa máquina é isso aqui, ó. Sempre, depois que termina de lavar, tem água aqui dentro, ó. Aí tem que apertar aqui, tirar, jogar fora a água e colocar. E toda vez, gente, que eu termino de fazer uma lavagem, eu limpo o filtro, tá? E isso eu faço em todas. Máquina, secadora, tanquinho, aspirador, tudo. Eu termino de usar, já limpo o filtro. Porque quando tu vai usar de novo, um aspirador, quando ele está bem sujo, ele já não aspira direito. E aqui, se eu ligar a máquina, essa sujeira daqui pode voltar de novo para a roupa. Então, eu prefiro já sempre limpar. Vou mostrar para vocês como está. As vezes não tem muita sujeira, mas as vezes tem bastante, ó. Agora nem tem, vem dizer nada. Tem só esse quiapinho aqui. E aqui não tem, vem dizer nada, ó. Está limpinho. As vezes está cheio, dependendo do que lava. Aqui nos travesseiros não tinha muita coisa. Mas é isso, então. Qualquer pergunta, perguntem nos comentários. O que eu souber, eu vou responder. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo.